Bom dia, família! Seja todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva. E se você quer adquirir uma excelente Bíblia, vou deixar o link aqui na descrição. E a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 21. Vamos lá, filha! Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfajé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou dois discípulos na frente, com a seguinte ordem. Vão até o povoado que fica ali adiante e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os traga aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa dele. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Diga ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. A grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar. Osana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Osana, adeus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava. Quem é ele? A multidão respondia. Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte. A minha casa será chamada de casa de oração. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sarcedotes e dos mestres da lei ficaram zangados. Quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo. Osana, o filho de Davi! E eles disseram a Jesus. Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu. Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das escrituras sagradas que diz? Deus ensinou as crianças a oferecerem o louvor perfeito. Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira. Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram. Como a figueira secou depressa? Então Jesus disse. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso. Mas vocês poderão dizer a este monte. Levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns dos chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responda. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar. Então por que vocês não creem em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam. Não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Diz Jesus. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse. Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu. Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. Pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. Este diz. Sim senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam. O filho mais velho. Então Jesus disse a eles. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo. E vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém mesmo tendo visto isso. Vocês não arrependeram e não creram nele. Jesus disse. Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. E construiu uma torre para o vigia. Em seguida arrendou a plantação para alguns labradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita. O dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os labradores agarraram os empregados. Bateram um. Assassinaram o outro. E mataram ainda o outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os labradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso ele mandou o seu próprio filho pensando. O meu filho eles vão respeitar. Mas quando os labradores viram o filho disseram uns aos outros. Este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo. E a plantação será nossa. Então agarraram o filho e jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou. E agora? Quando o dono da plantação voltar. O que é que ele vai fazer com aqueles labradores? Eles responderam. Com certeza ele vai matar aqueles labradores maus. E vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então respondeu. Vocês não lembram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram. Veio a ser mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa. E Jesus terminou. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. O chefe dos sarcedotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo. Mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Filha amada, filha amada. Amém! E aí E aí E aí